Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes, o canaril do alemão. Tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar passando informações para vocês aí, tá? De como vocês podem estar identificando alguns tipos de doenças, tá? Algum problema na saúde do seu canal, observando as fezes, tá? Observando ali o tipo das fezes do seu canal, tá bom? Só que primeiramente eu peço a vocês, já para deixar aquele like aí, tá bom? Então, se inscrever no canal e vamos que vamos gente, muito obrigado. Então gente, como eu lá ia dizendo, você pode identificar sim se o seu canário está com algum tipo de doenças ali, tá bom? Só que é necessário gente, que você tenha bastante atenção e que você não venha a tomar medidas de tratamento sem antes ter uma certeza, tá bom? Então, é sempre bom você procurar um veterinário, né? É sempre bom a gente estar procurando um veterinário para estar consultando o nosso pássaro, né? Os nossos pássaros aí. Por que gente? Porque o veterinário foi estudado, né? Estudou para isso, né? E ele tem certeza no que vai falar. Se for um veterinário bom, ele tem certeza no diagnóstico que ele vai te dar, né? Então, essas dicas que eu vou passar neste vídeo, são dicas básicas, mas que dá para você ter uma ideia do que seu canário possa ter, tá bom? Então gente, as fezes amareladas e moles, seu canário pode estar com coxidiose, tá bom? Mas antes de medicar, antes de fazer este tratamento desta coxidiose, você tem que ter certeza se realmente ele está com coxidiose. As fezes amareladas e moles, elas é uma indicativa que seu canário possa estar com esta coxidiose, né? O tratamento da coxidiose, ele é feito com coxidiostáticos, tá? Coxidex é um dos medicamentos aí. Coxidex é excelente, tá bom? Mas tem outros e que você encontra. Você também pode assistir o meu vídeo chamado Evaldo Fernandes coxidiose. Você vai ter todas as informações de como você vai ter certeza que seu canário está acometido com essa coxidiose, tá bom? Se você tiver acesso a um veterinário, leve seu canário para ter certeza, tá bom? As fezes pretas, fedidas e aguassatas, aguassentas, né? Seu canário pode estar com vermes, tá? É um sinal que seu canário pode estar com vermes, né? Então você tem que fazer o tratamento ali com um bom vermífago, né? Você vai fornecer o vermífago por três dias, fazer o tratamento por três dias do seu canário, né? Só que antes, assista meus vídeos falando a respeito de vermes. Eu tenho vídeos na internet aí e você pode entrar lá, digitar lá, Evaldo Fernandes, vermífago. Vai aparecer meus vídeos que falam a respeito de vermífago, tá bom? E também, se você tiver acesso a um veterinário, procure um veterinário e faça o diagnóstico. Peça para que ele faça um diagnóstico certeiro para você aí, tá bom? Mas se você não tiver acesso aí a um veterinário, né? Porque tem muita gente que mora em cidades do interior, em cidades mais afastadas e não tem médico veterinário, fica longe para estar levando, né? O poder aquisitivo também da pessoa, talvez a pessoa não tenha um dinheiro ali para procurar um veterinário. Então a gente procura fazer alguns tratamentos pessoais ali e peguem com Deus para que dê certo, né gente? A gente pega com Deus para que dê certo. E eu mesmo já fiz muito isso, né? Às vezes eu suspeitava que o meu canário estava com um certo tipo de doença, eu não tinha como pagar, né? Um veterinário, o que eu fazia? Eu já procurava vídeos na internet e procurava estudar ali no YouTube, pesquisar no YouTube, pesquisar no Google e acabava encontrando ali algumas medidas e acabava melhorando o meu canário. E aí com isso eu fui aprendendo, aprendendo, né? Então esses vídeos que eu faço aqui, como eu disse, são sempre dicas básicas, tá? Mas o ideal é que você sempre procure um veterinário antes, né? Se você não tiver como procurar de maneira nenhuma, se você não tiver acesso a um veterinário, então tente fazer o tratamento com as dicas que eu passo nos meus vídeos. Beleza, gente? Porque muita gente fala, é, Valdo, você fica indicando medicamentos. Eu não indico medicamentos, gente, de forma alguma. Eu dou dicas que você pode estar usando, igual este vídeo, que eu estou falando a respeito das fezes, né? Observando as fezes ali, você pode identificar que seu canário esteja com coxidiose. Ele pode estar com coxidiose, ele pode estar com verme, ele pode estar cometido ali com algum problema. Então, é, só que eu sempre falo nos meus vídeos, procure um veterinário antes. Mas se você quiser seguir minhas dicas aqui, fique à vontade, tá? São de grande valia e eu faço aqui no meu canário, tá bom? Então vamos lá, gente. As fezes esverdeadas, é sinal que seu canário pode estar com algum problema no fígado, tá bom? Você pode estar fornecendo algum antibiótico de forma desregrada, Alguma vitamina, tá? De forma inadequada, algum vermífago também, sem necessidade. Aí pode acometer o fígado do seu canário e ele está tendo algum problema de saúde ali, o fígado ficar com problema ali e acabar ocasionando fezes moles, esverdeadas, tá? Isso aí é um sinal que seu canário pode estar com problema no fígado. Identificando essas fezes moles, o que você faz? Se você estiver fornecendo algum antibiótico, algum medicamento aí para seu canário, se não for por indicação veterinária, aí você suspende esse tratamento, tá? Se não for, se algum médico veterinário tiver te indicado esse medicamento, continue com o medicamento, procure o veterinário e comente com ele. Desculpa, gente. Comente com ele. Fala que o seu canário está com problema sim, está com fezes esverdeadas, você está fornecendo medicamento, aí você vai ter um bate-papo ali com o veterinário. Agora, caso você não tenha procurado um veterinário, suspenda lá, suspenda a vitamina, se você estiver fornecendo, tá? Possivelmente o seu canário vai parar com essas fezes moles, tá? Suspenda aí algum antibiótico, se você estiver fornecendo, algum vermífago, tá? Suspenda aí, dá um tempo que essas fezes provavelmente vão melhorar, beleza? Lembrando que sempre procure um veterinário, a indicação é essa. Se você não tiver condição de procurar um veterinário, então siga as dicas que eu passo no vídeo. Beleza, gente? Se vocês quiserem, né? E também tem a poliura, gente. A poliura é um tipo de diarreia, tá? Essa é uma diarreia. Falando da diarreia, eu tenho um vídeo que se chama Evaldo Fernandes Poliura. E também tem um vídeo que se chama Evaldo Fernandes Diarreia nos Canários, tá bom? É a poliura, gente, voltando aí. Essa poliura é ocasionada por excesso de alimentação como folhas, frutas, se você estiver fornecendo para o seu canário ali em excesso todo dia. Tem gente que coloca maçã todo dia, gelote todo dia, fruta, alface, coisa que não deve ficar fornecendo. E seu canário acaba ficando com as fezes bem moles ali. Aí você pensa que está com problema de saúde, mas não é. Então, se você notou que as fezes dele estão bem molinhas, ele está saudável, assim, aparentemente seu canário está ativo, está saudável, e só está com as fezes moles, e você está fornecendo fruta, verdura, legumes todo dia, corte, tá? Pare com isso aí, que você vai recuperar seu canário, seu canário vai ter as fezes mais consistentes ali, tá bom? Assista meus vídeos aí falando Evaldo Fernandes Diarreia, ou Evaldo Fernandes Poliura, e você vai ter mais acesso a essas informações, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim, se inscreva no meu canal, gente, por favor, tá bom? Dê uma força aqui pro Alemão, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E que Deus esteja presente na casa de cada um de vocês aí, sempre. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau.